É isso aí, aqui no segundo vídeo, gravando aqui com Zé Geraldo Sousa, Zé do Zubicete. Zé Geraldo foi jogador, foi estudou de fora e conta uns casos também. Zé, conta um caso aí do alcoólatra, como é que é? Fala, vai, vamos nessa aí. Como é que é, Zé Geraldo? Lá no Cruzeiro, Paulinho, tinha uma família tradicional, tinha um filho alcoólatra. Aí fundou a associação dos alcoólatras no ano lá. Aí o pai dele procurou o presidente da associação, ele apresentou-lhe para o presidente, pediu para ele convidar ele, para ir fazer reuniões. O cara ficou mordido de ser convidado. Um dia o cara chegou a pé dele e falou assim, se eu te contar um caso, você vai me prometer que isso vai agradar, você nunca mais me leva para a associação. Não, conta então. Um dia desse, você sabe que eu gosto de uma pescaria. Um dia desse, eu peguei um anzol, um neite pinga, um neite caniçol, fui lá em bornal, fui lá para o rio. Cheguei lá naquela curva perto do rio, vi uns randão, uns gritos tristes. Aí resolvi olhar o que era, abri o mato, sei lá que é cobrão com a metade dela na boca e ela já engoli nela. Aí eu falei, você é muita covardia, eu vou deixar. E aí fui caladíssimo por trás da cobra, peguei atrás da cabeça dela, ela enrolou toda no meu braço assim. Eu fiz pressão, ela abriu a boca, a ranzinca no chão, ela estava traída pela cobra, ficou boba. Aí eu falei, mata essa cobra, eu não vou matá-la, eu não gosto de matá-la, eu não vou dar um fogo nela. E tinha a mão no embornal, eu tirei o litro de pinga, tirei a rolha dele, levantei a cobre, fui despechando. Quando começou a entornar, eu guardei a negrón, desenrolei ela, soltei ela no chão assim. Aí ela ficou me olhando, eu puxei a peixeira, fui lá, sangrei a ranzinca, peguei, piquei ela tudo em pedacinho, peguei uma folha grande, pus os pedacinhos dentro, pus um pedacinho aqui no anzol, fui lá para a beira do rio. Aí joguei lá, tem um testigo, pesqueiro, aí chegou uma pessoa por trás de mim, deu um tapinha de leva nas minhas costas, não liguei não, deu uma burdoada com força, eu olhei para trás, era cobra. Com três rampas, meu cara não resumo. Pessoal, Zé Geraldo aí, contando aí os causos da cobra. Tem gente que fala, né, já fala assim, eu vou levar a pinga, vou levar a cobra também. Eu vou levar a pinga, porque se vê uma cobra, mas isso não pareceu, então já leva a cobra. É, já leva a cobra. Zé Geraldo, você estudou, vamos falar sobre estudos, porque você estudou aonde? Estudei em Caramolê, depois eu estudo lá na academia, lá em São Paulo, na rola, tudo lá em cima, já no Cristo. Fiz um cientista lá. O Zé, trabalhar na fazenda, tirando leite, as coisas que você fazia também, ou na séria, se eu vim e passear, só andar, acabar na época, o jovem. Não, a gente trabalhar, o pai sabia antes, a gente sabia, aprender a fazer, você sabia na barra, se não, começa a organização, sabe fazer. Futebol, você mexeu quando tinha vindo de futebol também? Vixe, vindo de união. Posição, posição. Na defesa. Lateral direito, zagueiro? Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. É isso aí. É isso aí, estamos batendo um papo aqui com o Zé Geraldo de Souza, mais conhecido como Zé do Zú, hoje é corretor, compra boi, vende boi, cavalo bom da melhor qualidade, é só ligar para ele que ele tem aonde comprar, aonde encontrar. E quem tem o seu cavalo bom de marcha e quiser vender, liga para o Zé Geraldo também, já deu o telefone aí, vamos repetir mais uma vez esse outro vídeo. Número do telefone, por favor, para contar, para falar com o grande empresário, José Geraldo de Souza. Aquele abraço! É isso aí, Zé do Zú marcando presença, estou marcando presença aqui na casa do Zé do Zú, fazendo um vídeo com ele aqui, para mandar para o pessoal do YouTube aí, você que gosta, que acompanha aí, esse é o Zé Geraldo, morou muitos anos aqui em Divino, teve fora aqui em Divino, foi um grande incentivador aqui das exposições, agropecuária, cavalo da melhor qualidade, tinha demais na conta, porque ele tinha uns amigos fora daqui, entrava em contato com ele, o pessoal estava sempre trazendo grandes cavalos, além de Paraíba, Treri, Manuassu, de fora e outras cidades mais, não é isso? E Itapiruna também. Zé Geraldo, que é uma Muriá é também, Zé Geraldo, manda um alô para o pessoal, aonde vocês têm seus parentes, seus filhos, para onde estiver, aonde estiver, chega ao alcance aí do YouTube, o YouTube vai para o Brasil, e para o mundo inteiro, mostra para o Brasil, Zé Geraldo! Quero mandar um abraço para os meus filhos, que estão fora daqui, o Lucas, que está lá em Brusque, Santa Catarina, e o Tiago. Lucas, aquele abraço para você. E o Tiago, que está aqui no Norte de Minas, lá no Lufa, perto de Araçóaí. Meus filhos aqui divinos, meus amigos, meus parentes, a todos eles, um abração, que Deus abençoe vocês. Como é que é o nome dos meninos aqui divinos? Geraldinho, Maica e Daniela. Geraldinho e Luiz, aquele abraço para você, Maica, aquele abraço, Daniela, aquele abraço também de Paulo, Roberto, você está certo? Zé Geraldo, foi um prazer muito grande falar com você, que eu tentei marcar algumas vezes para a gente vir aqui para fazer essa entrevista com você, mas não houve possibilidade. Hoje, com certeza, a gente agradece a você pela oportunidade para falar um pouquinho da sua vida, que você morou aqui divinos muitos anos, esteve fora daqui, voltou novamente aqui, tem seus amigos aqui divinos, com certeza, sempre a pessoa... O Zé Geraldo é um cara que só fala coisa boa, igual o Manel Zé de Abreu. O Zé Geraldo se bateu um papo com ele, que ele conserta. Bom de papo. É isso aí. Quer mandar um abraço para o Manel Zé de Abreu? Fala aí. Um abração, Manel, para você, para estar sumidos, para ter meu casal de leitão. É isso aí. Você do YouTube aí, você que está na sua baninha, ligado. Como é que está as coisas aí, meu amigo? Deus abençoe você. Disco Cândido, lá em Caragola, com Zenit. É isso aí. Voltamos aí novamente, batendo aquele papo com o Zé Geraldo, finalizando aqui, Zé. Um abraço para você mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar entrevistando você aqui, o pessoal do YouTube aí, muito prazer falar com você. O pessoal do Brasil inteiro aí, você do outro lado da linha aí, que lembra do Zé Geraldo, do Zé do Zú, que é indivino, trabalhou em prevedor, teve posto de resulina, prevedor, agência de carro, e teve uma grande temporada que ele veio. Depois mudou para outras áreas, mexer com gado, e hoje voltou novamente a mexer com gado, porque a família dos incêndios está no sangue, né, Zé? Tá. Quantos litros de leite mais ou menos vocês tiraram na fazenda lá, Zé? Mil, mil e cem. Mil, mil e cem. Tudo na ordem? Não, tudo na mão. Não tinha ordem. Zé Geraldo, era na mulher, que o Zequinha era o retireiro lá. O Zequinha, e tinha vários retireiros também, pegavam, né, porque às vezes o cara falava que não ia embora assim, então ia empurrar. Você tem que baixar a mão para não perder o leite. Com certeza. Zé Chica, Zé Chica. Foi carreiro? Foi carreiro lá, onde o Zelo Osório, o Marca Monge. Eu quero que você mande um abraço aí para o pessoal do Noir. O Noir me parece que é genro do Zé Chica. É genro do Zé Chica? É, me parece que é genro do Zé Chica. O Noir é o rei do gado. Queria que você falasse um pouquinho do Zé Chica lá, que foi um bom carreiro lá, ajudou muito na fazenda, transportar a riqueza para o terreiro da fazenda. Quantos anos que ele morou lá na fazenda? Há muitos anos. Há uma vida. Era meu compadre, compadre do meu pai. É isso. O Noir, você me parece que você é genro do Zé Chica, não é isso? Parece que a esposa dele esqueceu o nome dela agora. mas um abraço aí, o Zé Chica, que teve na minha mercéria algumas vezes lá, batendo um papo lá, dizer que trabalhou de carreira muitos anos. Carreira, o compadre era... Quem é os outros carreiros que você falou aí? Osório, Osório, Mário Carmonja. O Zé Geraldo, finalizando aí, vamos mandar um abraço para todos os carreiros de Vilejão, para todos os cavaleiros de Vilejão, para todos os vaqueiros também, não é isso? Um abraço para todos os carreiros, para os vaqueiros, para os cavaleiros, né? Daqui de Vila, de todo o Estado de Minas e do Brasil. O pessoal que está assistindo a gente aí, você dá um like aí, você que não é inscrito no canal, inscreve no canal Paulo Roberto Vicente, Divino Minas Gerais, estou no rancho Asa Branca, é isso aí. Amanhã, se tiver oportunidade, o Zé Geraldo vai lá no rancho Asa Branca para fazer um vídeo lá com aqueles bois lá, tem um boi Asa Branca, o Zé Geraldo prometeu perguntar no boi Asa Branca e estou, nas duas bezerras também na Elora. E quem sabe, a gente pode vender essas duas no Vila que eu estou querendo vender, dessas duas no Vila do Zé Geraldo, se ele não comprar, vai, já tem gente que quer ele comprar, não é isso? O Boi Asa Branca está pesando 20 arrobas e a vaca está dando de nova da Elite Leite, a vaca chama boneca e o bezerro dela também está com três vezes, seja dia quatro agora, chama azulão, ele está com a faixa branca, parece que ele é filho de guzerar com... É isso aí, um abraço para todos os pessoal do YouTube aí, dá um like aí, você que persegue nós, que segue nós aí do outro lado da linha, ajuda nós a crescer no canal, nós estamos começando agora, um abraço para o Léo Macaé, é isso aí, um abraço Léo, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Zé Geraldo, finalizando aqui na casa do senhor José Geraldo de Souza, Zé do Zubicete, aquele abraço para vocês, de divino, tchau, fui! Então, Vaqueiro, não esqueci de dizer não, um abraço, não, Vaqueiro, o Vaqueiro trabalhou lá no Zé Teixeira, tirava 300 litros de leite lá, tudo, também não, na munheca, não tinha nada de ordem, né, Zé? Não, não é, não é, não é, não é, não é, Vaqueiro, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, fui!